No ano 307, quando sua aliada, Marihuan, foi invadida pelo exército lustre, o Parsi respondeu nesse dia atacando com uma força de 300 mil homens. Sob o comando do seu rei, Androgoras II, que os derrotou, eles fizeram uma enorme pilha de corpos com as tropas dos Zitanas. O anime gira em torno de um garoto cujo nome é Arslan, o príncipe da torre Parsi, que treina diariamente para fortalecer suas habilidades de combate. Por ser um menino meio franzino, suas habilidades em combate não são das melhores. Seu braço direito tem a obrigação de proteger essa terra por conta do leste e estar de olho nas terras. Ele não tem muito interesse em lutos, tanto que nem disputou sua primeira batalha. Para se tornar um futuro rei, precisa treinar em se fortalecer ainda mais. Descendo do castelo, encontra o capitão da cavalaria do reino de Parsi. Juntando, suas forças foram capazes de esmagar o exército de Lusitano. Ao olhar para frente, seu pai e o rei chegam na cidade, e todos ficam alegres por mais uma vitória. Parabenizando seu pai por mais uma vitória, o mesmo responde friamente que perder nunca foi uma opção. Os que sobraram do exército de Lusitano vão ser utilizados como escravos. Arslan decide conversar com os escravos, mas é pegado pelo colarim, por só tinha um soldado do seu lado e o protegeu. Crianças do reino de Parsi foram da malição e uma criança do outro reino. Os três foram incapazes de derrotar o garoto. Tentando proteger o príncipe, entrou no meio, mas foi usado como refém para ver se consegue trocá-lo por alguns exércitos. Pugindo, consegue subir no teto e se jogam em uma muda de roupa. Correndo, são surpreendidos por uma girafa. Para salvar o garoto do exército, pegou na sua mão para não sofrer uma grande queda. Mesmo sendo salvo, pegou na orelha do garoto para usá-lo como moeda de troca e pergunta o motivo desse reino ser tão rico. Arslan diz que o reino não deixa seus cidadãos passarem fome. Subindo no local mais alto da torre, vê escravos trabalhando durante e diz que sua terra clama ao deus, Alda Boat, que trata todos aqueles como seus iguais. E se todos seguissem as orações, não existiria guerra e caos. Quando menos espera, os soldados do rei encontram os dois e é obrigado a fugir novamente, com Arslan de refém. Correndo até onde dá, são encurralados, não querendo se render, pulando o rio junto ao garoto. Nadando o mais rápido possível, pega um cavalo e parte em sentido ao horizonte, pedindo para que não atirem flechas no menino. Ou mesmo entrar na frente, seus soldados não atiraram. Voltando ao reino, os soldados mostram ao príncipe os responsáveis por ter soltado o garoto. Pelo império, darem uma lição no menino. Arslan não permite e deixa que fique por isso mesmo. Indo para os becos, percebe que diversos escravos foram mortos por causa de falta de educação. E pensa se tudo isso não poderia ser evitado. Dois anos depois, o garoto continua treinando, mas acha que não conseguiu evoluir. O seu braço direito fala que é mentira e uma batalha vai demorar muito para acontecer. Então pode treinar até lá. Quando menos espera, recebe uma carta explicando que estão em guerra contra o reino de... Que pretende invadir a cidade de Pares. Contra a resposta, o rei liderou seu exército pessoalmente e marchou pelo campo de Adropane. Para interceptar o reino invasor. Arslan está indo para sua primeira guerra e está muito nervoso. Um desses companheiros o acalma dizendo que estão com os oito mais fortes. E cada um lidera a tropa de 10 mil homens. Fora os outros que estão sozinhos, juntando tudo das 130 mil homens. Quando menos espera, recebe a notícia que irá chover. Arslan fica muito preocupado pelo que pode acontecer. Mas é acalmado novamente e diz que a liderança do seu pai do reino para jamais perder uma luta. Arslan recebe a notícia de que seu primo está indo contra as ideias de seu pai. Então todos vão ver o que está acontecendo. Darion comenta que a cavalaria do exército de Parziana é muito poderosa. Isso já é bem sabido pelos outros reinos. E pergunta o motivo que o exército lucitana espera as tropas em uma planície. Que é uma vantagem enorme para a cavalaria. Talvez possa ter algum informante em suas terras passando alguma informação. A criança que fugiu pode ter relatado tudo. O rei fica irado com tal insolência e tira o cargo importante de Dorn 1. Que vai lutar na linha de frente das tropas principais. E se caso se sobressair, pode ter seu cargo de volta. Saindo da frente do rei, Docu se pergunta o motivo que o rei trata seu filho tão friamente. O tio de Dorn 1 faz a pergunta muito importante. Seu mesmo vai jurar lealdade para o príncipe para sempre? Ele condiz que sim. De repente são avisados pelo sinal do ataque. Se organizando para o ataque, o rei percebe que não consegue ver nada com tal neblina. Mas mesmo assim, decidem atacar. Na linha de frente, os homens caem em uma armadilha que tem um local em um poço sem fundo. E todos são queimados por conta de Terório no local. O exército de Parziana até tenta fugir. Mas são surpreendidos por arqueiros em cima de uma montanha muito alta. Dorn 1 faz o cavalo de Arslan sair correndo para protegê-lo. Correndo é surpreendido por um soldado do reino inimigo. Com uma bela dança de espadas, consegue matá-lo. Ficando em choque por ter matado a primeira pessoa e surpreendido por um traidor. Carlã, um braço direito do rei. Tentando lutar contra Carlã, Azan não consegue fazer sequer um ferimento no mesmo. E quando menos espera é salvo pelo Dom Yun. É explicado que um demônio fez um pacto com o reino de Lusitã. Para trazer o caos para uma batalha que era para ser uma sraque para o lado de Parz. E se tornou o maior pesadelo por causa da arrogância do rei. E fez uma fila de corpos para asianos. A primeira batalha do príncipe Arns era para ser o magnífico para ser aprendizado a experiência do príncipe. Mas infelizmente se tornou um inferno. Darum pergunta diretamente a Carlã o motivo em que traiu o reino. Ele então condiz que não foi uma traição e se ajudou nesse plano para destronar o rei. Carlã foi a pessoa que disse a Don Quiu para fazer o rei recuar. Assim ganharia o desprezo do rei e perderia seu cargo atual. Darum foi consumido pela raiva e atacou sem pensar duas vezes. Com isso fez com que o inimigo recuasse. O rei recebeu um conselho para recuar por conta de não ter mais como ganhar essa batalha. Se mordendo por dentro pediu para que seus homens recuassem e avisaram aqueles que estão no campo de batalha. Os traidores do grupo escutaram tudo e deram um golpe final nos informantes. Assim os soldados que estão no campo ficaram pensando que foram traídos e deixados para morrer. Voltando ao palácio mesmo sofreu uma emboscada porque Carlã sabia do seu percurso. Seus homens todos foram mortos sobrando apenas do seu outro braço direito. Tentando atacar para fazer uma rota de fuga ao rei conseguiu derrotar diversos homens. Mas foi morto pelo último que sobrou. Que sempre quis a vingança contra o rei e estava guardando tudo isso dentro de si por 16 anos. E com apenas um golpe derrotou o rei no campo de batalha mesmo sendo deixados para trás sem intenção do rei. Juraram lealdade até o final e foram invadir a capital lusitano. Se a luta fosse de frente a mãe teriam derrotado o exército parça. Ao total foram 55 mil mortos e 74 mil homens em fária. E a morte no lado vencedor foram de mais de 50 mil homens. Os lusitanos também não são flor que se cheirem. Quando ganharam a guerra contra outro império mataram homens, crianças, mulheres e bebês. Por tal insolência pensam que jamais ganharam o céu. O prota decidiu ir até o amigo de Dor-Yun. Que prometeu aconselhar-os até que possam se vingar. A casa desse homem se encontra na floresta. Batendo na porta são recepcionados com muita humildade. Entrando percebe que ele faz umas artes juntantes com a suspeita. Jantando explica que já trabalhou em Parsi e decide contar a sua história. Há 5 anos atrás o reino de Turon, Sinduron e Turquia. Esses três reinos formaram uma aliança e invadiram Parsi. Se juntando ao rei pede para a cirulinha de frente da guerra. E vai usar apenas o guardas para acabar com essa aliança. No dia seguinte soltou mais de 2 mil escravos. E fez com que os rumores fizessem com que brigassem entre si. Para o império turco espalhou que Singapura havia os traídos e estavam juntos ao reino de Parsi. Como prova disso todos os 2 mil prisioneiros de Singapura foram libertados. Para o exército de Turanico espalhou que o rumor entre o exército turco estava se alinhando com o exército do Iparziano. E os prisioneiros, Sinduriranos, disse que os turianos e os turcos estavam em negociação e atacariam Sindurahura. E assim a aliança entre os dois reinos ficaram cheia de rumores e se dissolveram. Arzan pediu ajuda para tentar investigar sobre o reino. Narzuz não promete nada, mas irá ajudá-lo. Arzan deixou de dormir na sala, Doryun e Narzuz estão conversando um pouco mais sobre o garoto. Que talvez ele possa se tornar igual ao seu pai. Doryun condiz que ele é mais parecido com a sua mãe. Seu falecido pai era uma pessoa muito fria. Eles não sabem que o pai do garoto foi falecido. Mas o pai do mesmo era dócil como a sua mãe. E com a sua mãe não era diferente. A mesma assim pro evitava quando podia. No dia seguinte todos acordam. E são surpreendidos pelos homens de Kalan. Que nem batem na porta e já chegam entrando. Lá encontra Narzuz que o trata com muito respeito pelas suas habilidades. Eles explicam que o tio de Doryun acabou morrendo. Doryun se morde de raga por tal notícia. Eles não vieram ali somente pelos dois fugitivos. Mas também pelo Narzuz que por sua inteligência estão dispostos a oferecer o mesmo cargo que tinha antes. Ficando irritado por tal oferta chamado Kalan de rato. E atacado pelo exército. Mas tem uma armadilha e derruba Tuz no porão. Sentando para comer. Arzuz não pede para que Narzuz o ajude a recuperar o reino. Se conseguirem andar ao cargo de pintor da corte. Não conseguindo resistir a tal oferta aceitou o pedido do garoto. Após conseguir os seus subordinados. Arnans decide ir até a capital real. De Akteban o mais rápido possível. Mais conhecido como Perse. Narzuz decide deixar Elan na vila para o mercador tomar conta. Por conta de ser muito perigoso. Mas ele quer ir junto. Por conta de pagar a dívida que tem com ele. Tuz ficam pensando que só ele consegue fazer uma comida maravilhosa. Então decidem deixar ele no grupo. Em cima da montanha vê que os soldados do império estão lá. E vão estar esperando para ir abaixar para estar saindo do local. Narzuz explica que é melhor deixar o inimigo na estratégia que você está pensando para poder agir. Um cavaleiro igual a da 1 é basicamente 1 a cada mil homens. Geralmente o líder de cada soldado vê que o nível dos seus soldados é equivalente ou com o mais fraco. E assim emitir a vitória. As estratégias devem ser revistas para que os seus soldados mais incompetentes não sejam derrotados. Quando a pessoa tem a certeza absoluta de seus homens e prepara uma estratégia de longa data. As coisas darão errado a algum momento. Narzuz tem certeza que o antigo rei experimentou isso da pior forma. O rei jamais tinha concedido uma derrota. Esse autoconceito deu nascimento ao rei desinteressado em política. Um rei que tudo tentava resolver em guerras. Na capital real a guerra está começando. Lusitana está tentando invadir a capital. Mas tem um refém que estão pensando em torturá-lo até a morte. Mas ele grita para ser morto pelas mãos de um dos seus companheiros. Mas nenhum é capaz de acertar uma flecha de tão longa distância. Mas um garoto chamado Devan conseguiu acertar e ser premiado pela rainha com 200 moedas de ouro. Mas a barreira da cidade é considerada impenetrável. Arzlan fica pensando quem são as pessoas que podem abrir o portão no lado de dentro. Ele então chega à resposta que os escravos. Prometendo libertar os escravos. Todos eles se revoltam contra o reino de Perth. E começam uma guerra no lado de dentro. No lado de fora vieram as novas cabeças a do velho de mais alguns soldados. Cada hora que passa os escravos estão cada vez mais revoltados. Tacaram fogo no local mais sagrado da capital real. Todos eles tentam fugir pela porta da frente. Mas um dos cavaleiros prometeu. Se caso chegarem perto do portão terão a cabeça cortada sem dó e sem piedade. Uma das pessoas mais importantes decidiu conversar com a rainha. Para fazer um acordo com os escravos. Terceira é entratada melhor e receber uma recompensa. Dizendo o que vai pensar. A rainha decide pegar uma rota de fuga para sair do castelo pela sua própria segurança. Daryon está pensando em ir até a capital real de Parques. Tarsus condiz que é quase impossível. Mesmo sendo um ótimo cavaleiro. Vai ser impossível de ir contra os escravos e o exército de Lusitano. No momento não tem a menor chance de contra-atacar. Talvez o melhor jeito de conseguir é pegar um comandante. Nesse exato momento. Karlanke provavelmente deve estar ocupado com o cercamento do exército de Parques. Que está muito ocupado com o império de Lusitano. Provavelmente ele irá atrás do príncipe a alguma hora. E quando ele agir sozinho. Vai ser a melhor chance de capturá-lo. No reino as coisas estão ficando cada vez mais perigosas. A rainha mentiu para um desses soldados que descobriram a farsa. E fez levar uma de suas servas de fachadas para que possam fugir pelo outro lado. Karlan apareceu na sua frente com uma bela dança de espadas. E conseguiu ferir a pessoa que matou o rei. Com medo decidiu deixar os soldados. Mas os cinco foram derrotados com extrema facilidade. A força inimiga está cada vez maior. E não importa o tanto que tentam impedir não são capazes. Os inimigos estão indo por baixo. E já conseguem invadir o castelo e soltar os escravos. Os escravos abriam o portão e no ano de 320 a capital do Parasianos caiu. Arzán, Durún e Nersus estão indo em sentido a capital real. Os cavaleiros de Lusitano chegou até o castelo real. Todos os generais e oficiais foram deixados sem vidas. Após aniquilar todos aqueles que fazem mal ao rei de Lusitano. Ele enfim chegou na capital real. Graças ao Karlan conseguiu encontrar a rainha. A levando até o novo rei mesmo ficou encantado com sua beleza. Os soldados contaram essa história por trás dela. O rei viu que essa rainha era esposa de um oficial e encantou por tal beleza. Então tomou dele e o mesmo tirou sua própria vida. Logo após, seu irmão também entrou na disputa. E talvez era uma luta devido a morte e que o rei saiu vencedor. O irmão do atual rei está indo contra o seu irmão por querer se casar com essa garota. O mesmo diz que é vontade de Deus que os dois se casem. Ficando irritado em uma sala sozinha e interrompida pelo Karlan, que foi o grande responsável pela vitória. No dia seguinte, a população de Perse está muito furiosa com os Lusitanos, que estão muito agressivas com a população de Perse. Constantemente sofrem abuso e tem suas mercadorias estragadas e quebradas. Karlan é odiado pelos aldeões e pelos soldados do império, o Lusitano, por ser um traidor. E mesmo assim, anda tão cheio de si pela capital de Perse. O garoto que sequestrou o Prota no primeiro episódio reapareceu. Viu uma garota sendo atormentada por um de seus homens. Indo ajudá-la a ver que era um homem, não uma mulher. E matou um soldado. Em uma luta que o garoto se deu mal e o mesmo fugiu. Os escravos estão muito bravos porque não tiveram sua liberdade como foi prometido. Não sabendo o que fazer, a cena é cortada. Ao chegar em casa, a garota era Erlan. Que se enfrentou no reino inimigo para coletar informações. E descobriu que a capital real está dominada pelo inimigo. Arslan pergunta o real motivo que os soldados descobriram que ele estava ali. Na Arsluz explica que se fosse Karlan, a primeira coisa que iria fazer era ir atrás do príncipe. Enfilar isso, matar pessoas ou fazer discurso para atraí-lo. Enquanto o príncipe não aparecer, iria queimar o vilarejo e matar as pessoas inocentes. Arsluz sabe ao vilarejo que o mês irá atacar. Decidindo ir em sentido ao vilarejo, Arsluz conversa com Dorion. Dizendo que quer testar o garoto e tem uma grande fé nele. E nesse exato momento, é bom capturar o leão filhote. Depois, o verdadeiro leão. E se o garoto não fosse salvar o vilarejo, iria abandoná-lo. Por conta que iria seguir os princípios de seu pai. A cena é cortada para Given, que está caminhando e vê uma mulher atrás de soldados. Não deixando a misa passar, ela começa a disparar flechas. Não aguentando ver um rabo de sai, Given decide ajudá-la. E os que sobraram voltaram a capital real para relatar ao rei. Perguntando seu nome, ela o ignora. Tentando chamar a garota por diversos elogios, ela não dá a mínima. Até que chama a misa por beldade e decide respondê-lo. Ela se apresenta como um faranguiz. Que serve ao tempo de Mithiha, na região de Cruzentan. Ela foi enviada até partes, como se fosse uma emissária. Após a capital cair, decidiu voltar para casa imediatamente. Então decidiu procurar uma pousada. Mas encontrou o exército de Lusitanos. Que dizem seguir a Deus, mas não tem amor e nem compaixão em seus corações. Faranguiz é uma pessoa que segue a Deus. Mas viu diversas pessoas que ficaram encantadas por Oda se corromperam e deixaram a capital real. Vendo isso, achou uma coisa lamentável. Given pergunta o motivo que a trouxe à capital real. Ela então condiz que veio atrás do príncipe Aslan. No final do sétimo episódio, aparece Carlan e seus soldados queimando um vilarejo. Estão queimando homens, crianças, mulheres e bebês. Atrás do príncipe Aslan.